Alto do Matheus tem cobrado aí melhorias para a quadra de esportes do bairro. Além de ser descoberto, o local está muito sucateado. Apesar da falta de estrutura, a quadra é muito utilizada para a prática de exercícios. Vamos conferir o VT? O grupo faz parte de um dos projetos realizados nesta quadra, que fica no bairro Alto do Matheus, em João Pessoa. São 80 mulheres participando de diversas atividades desde 2016. Nós temos atividades terças e quintas da tarde, quartas e sextas, pela manhã e seis da manhã. E nelas a gente desenvolve aeróbica, ginástica funcional, zumba, ritmos. Além de estimular a atividade física, o espaço serve também para integrar os moradores do bairro. Mas a falta de infraestrutura, como a ausência de uma coberta, pode comprometer algumas atividades em dias de chuva. Francinete dos Santos está no projeto há dois anos e sabe da importância das atividades para a comunidade, na qual ela mora há 40 anos. A única coisa que tem para a gente divertir é isso aqui. É um momento de lazer com os professores, descontração, de amizade. A gente, às vezes, traz um problema aí uma conta para a outra, então a gente se resolve, vai para a casa da outra fazer um lanchinho. Então é muito importante esse espaço. Falta de pintura, alambrado da quadra, danificado, traves sem redes e a falta de uma cobertura estão entre as queixas dos moradores, que esperam ver este espaço valorizado pelo poder público. Já existem alguns pedidos, segundo nos consta, está em andamento e nós estamos confiantes, aguardando sempre que essa melhora seja feita e que esse projeto venha à frente. Nós procuramos a Prefeitura da capital e a gente foi informado de que, no momento, não existe exatamente um projeto para construção de cobertura para essa praça. Mas a Secretaria de Infraestrutura vai encaminhar a demanda para o setor de projetos. Quem sabe é assim, né? O objetivo, na verdade, é melhorar, fazer um estudo para que tenha, de fato, um espaço mais bonito, pode ser um espaço revitalizado. A gente entende que, muitas vezes, a gente fala assim, ah, precisa de uma cobertura. Nem sempre dá para fazer uma cobertura por questões ali de estrutura mesmo, mas revitalizar eu acho que já dá para fazer sim. Não precisa ficar assim, né, do jeito que está. Dá para cuidar melhor. MF está aqui junto com a gente. Você está também? Vem, porque tem MF. Vamos tocar mais um pouquinho? Vamos ouvir mais um pouquinho de MF aqui no Povo na TV.